Olá, Senas do Brasil está no ar. Hoje vamos falar sobre a Previdência Social, seus benefícios e serviços. A finalidade da Previdência é proteger e oferecer segurança aos trabalhadores nos momentos cruciais de suas vidas. Para isso, a instituição oferece 10 modalidades de benefícios, além da aposentadoria, quando o cidadão se torna um segurado do INSS. Estão à disposição também serviços de diversas finalidades para atender às necessidades do trabalhador. A partir de que idade o cidadão pode usufruir desses benefícios e serviços? A partir de que idade pode contribuir? Quanto o país gasta para manter a maior seguradora social do mundo? Hoje vamos conversar sobre estas e outras questões com os nossos convidados. Renata Melo, que é coordenadora do Centro de Formação e Aperfeiçoamento do INSS. E Moacir Meireles, da Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, a COBAP. Boa noite a vocês, obrigada pela participação conosco neste programa. Bom, antes então da nossa conversa, vamos apresentar um vídeo sobre o programa de educação previdenciária que foi produzido pelo Ministério da Previdência Social. A Previdência Social está na vida das pessoas o tempo todo. Ela permite que o jovem, a partir dos 16 anos, comece a contribuir e passe a ter direito junto com a sua família aos benefícios do INSS. Ela está presente no nascimento com o salário maternidade, na vida laboral com a proteção dos auxílios doença ou acidente e na melhor idade com a aposentadoria. Quem planeja a vida, conhece e busca os seus direitos, pode viver bem e melhor. A expectativa de vida dos brasileiros vem aumentando, principalmente com os avanços da medicina e da tecnologia. As pessoas estão vivendo mais, se cuidando e programando de que forma querem viver e envelhecer. Isso é muito bom, mas também deve trazer alertas para todo mundo. Você deve se preocupar com o futuro. Precisa pensar no que pode acontecer a você e a sua família caso sofra um acidente. É para a sua proteção que existe a Previdência Social. Ela garante a tranquilidade do trabalhador do nascimento até a velhice. Mas para isso é preciso contribuir para o INSS. Prevenir é garantir o desenvolvimento humano. A Previdência Social tem a missão de proteger o trabalhador e sua família. Para isso oferece benefícios que proporcionam tranquilidade, segurança e qualidade de vida. Aposentadoria por idade. Tem direito a esse benefício os trabalhadores urbanos a partir de 65 anos de idade para os homens e aos 60 para as mulheres. Mas lembre-se, é preciso ter contribuído pelo menos por 180 meses. Já para os trabalhadores rurais, a aposentadoria pode ser requerida aos 60 anos de idade no caso dos homens e aos 55 para as mulheres. Além da comprovação de 180 meses de atividade rural. Aposentadoria por tempo de contribuição. Para requerer, as mulheres deverão ter 30 anos de contribuição e os homens 35 anos, não importa a idade. Aposentadoria especial. Tem direito aquele que trabalhou em condições nocivas à saúde ou à integridade física, como atividades de risco e manipulação de agentes químicos ou biológicos. Aposentadoria por invalidez. Quem tem direito a esse benefício são os considerados incapacitados pela perícia médica do INSS para exercer as suas atividades profissionais. Salário e maternidade. A mulher tem direito a esse benefício pelo período de 120 dias após parto ou adoção de criança com até 1 ano de idade. No caso da criança adotada ter de 1 a 4 anos de idade, terá direito por 60 dias. Se a criança tiver de 4 a 8 anos de idade, o benefício é garantido por 30 dias. Salário e família. O segurado recebe mensalmente na proporção do número de filhos, enteados e tutelados com até 14 anos de idade ou inválidos de qualquer idade. Auxílio doença. Todo segurado da Previdência Social, ao ficar temporariamente incapacitado para o trabalho, recebe benefício mensalmente. Auxílio acidente. Ampara o segurado vítima de acidente com sequelas que reduzem permanentemente a sua capacidade de trabalho. Auxílio reclusão. Tem direitos dependentes do segurado que estiver preso. O valor do benefício será de acordo com o estabelecido por portaria ministerial. Pensão por morte. Beneficie os dependentes do segurado da Previdência Social que perderam o familiar. Bom, nós vimos nesse primeiro trecho a questão dos benefícios. Daqui a pouco vamos ver a segunda parte do vídeo sobre os serviços da Previdência. Vamos então a nossa conversa com base nessa primeira parte do vídeo que a gente viu, basicamente relatando aí de forma didática os benefícios oferecidos pelo INSSS. Bom, Renata, eu gostaria que você falasse mais ou menos das dificuldades que ainda são comuns ao cidadão em poder usufruir desses benefícios. Quais são os casos mais comuns? A dificuldade é por ele muitas vezes desconhecer quais são os seus direitos, onde que ele pode buscar esses benefícios, né? Então isso é o que a gente sente mais dificuldade e é nisso que a educação previdenciária trabalha, né? Para levar a informação ao cidadão para que ele possa conhecer o que é a Previdência, a importância que ela tem para ele no dia a dia e verificar o momento que ele pode usufruir. Porque às vezes a pessoa até já possui direito aos benefícios, mas como ela desconhece, ela não consegue ter acesso a esses benefícios. Moacir, como que a Confederação vê esse trabalho de divulgação desses benefícios? Discute-se isso na Confederação? Os sindicatos têm um papel importante nesse aspecto? Olha, Renato, a gente olhando o vídeo, a gente acha muito importante, o vídeo está sendo divulgado. Agora, a gente gostaria de ver na prática mesmo. Eu, principalmente, sou do Rio Grande do Sul, sou lá da região Carbonifra, uma região que fica à distância de Porto Alegre. E a gente vê a dificuldade das informações. A gente gostaria que fosse colocada nas agências pessoas que tivessem condições de dar essas informações corretas para os beneficiários. Lá existe um telefone, o número de um telefone para as informações, que é o 135. Mas sempre quando é usado, quase sempre ele está ocupado. Fica difícil de ter essas informações. Logicamente, que aí eu acredito que os sindicatos é que terão que dê essas maiores informações. Mas nós da Confederação, e também fizemos parte da Associação de Trabalhadores Aposentados e Pensionistas do Estado do Rio Grande do Sul, nós também fizemos essas informações, nós preparamos nossos funcionários dentro das nossas entidades, principalmente da entidade de barco, para que dê essas informações também. Uma coisa que me chamou muita atenção ali é sobre a contribuição. Ali falando que o cidadão pode contribuir a partir dos 16 anos. Agora vocês veem, começando a contribuir a partir dos 16 anos, ele vai fechar os 35 anos com 50 anos de idade. E infelizmente, hoje nós temos esse fator previdenciário que não dá da pessoa se aposentar. Não dá por quê? Ele completa o número de contribuição, mas não pode se aposentar porque vai reduzir o ordenado dele para chegar o 95, aquele homem e 85 a mulher. Então, aí fica muito difícil porque o homem perde de 30, 40% na hora de fazer o requerimento da sua aposentadoria e a mulher chega a perder até 51%. Renata, o Márcio colocou uma questão importante aqui, que é da dificuldade de se ter as informações corretas e no momento em que elas são necessárias. As agências hoje têm essa preparação para dar essa orientação? A gente sabe que o país é enorme, mas o acompanhamento que se faz faz jus aos benefícios que o INSS oferece? Hoje, nós temos mais de 5 mil municípios no Brasil. A Previdência Social está em pouco mais de 1.200 municípios brasileiros. Então, por isso a gente percebe que nós ainda não conseguimos chegar em todos os municípios. Portanto, nem todos os segurados têm essa informação ao tempo disponível. O Brasil foi criado em 2008, a central 135, que o Márcio comentou, ela atende em todo o Brasil. Então, é o segurado, basta ligar. Agora, como é uma operadora e é uma central de teleatendimento, tem horários de pico, como qualquer outra rede. Então, por exemplo, muitas vezes no período da manhã, às vezes acontece isso mesmo que o Márcio falou. Até porque congestionam as redes. Então, a gente, inclusive, tem orientado ao cidadão que deseja obter informação para fazer as ligações no período da tarde, que é um período em que nós temos uma maior facilidade, né? Porque nós temos um número de ligações reduzidas nesse horário, em compensação de nove, exatamente, no período da manhã. Que, lógico, as pessoas estão saindo de casa. Como o próprio Márcio falou, como as agências nem sempre estão, as pessoas moram muito próximas às agências, eles saem cedo de casa para ir até a agência mais próxima. Então, ou ele vai fazer a ligação nesse período, que é antes dele ir trabalhar ou no horário de almoço. Então, congestiona realmente. Agora, nós estamos ampliando, né? Hoje nós temos mais de 2 mil atendentes, 2.900 atendentes. São cerca de 6 milhões de ligações mês que atendemos, mas sabemos que ainda não conseguimos atender, perdemos muitas ligações até pelo excesso de procura em alguns horários. Então, a gente só recomenda, né, para as pessoas que tiverem essa dificuldade, que tentem ligar no período da tarde, onde o nosso volume de atendimento é bem menor. Tem sido menor. Isso. Nós até já discutimos bastante, em épocas quando eu fui sindicalista e também nas entidades de base, os aposentados e pensionistas até, um possível convênio das entidades, do sindicato, das federações, com o próprio INSS, para que fizesse essas informações, que partissem de dentro das entidades. Que quando eu fosse chegar no balcão, no quichê da Previdência, seria tudo mais fácil para ser encaminhado. Já chegaria a ir lá informado. Informado, o que ele teria que fazer, já poderia ir com a documentação toda, a documentação pronta, e se encaminharia muito mais rápido até a sua aposentadoria. Até porque essa falta de conhecimento acaba atrasando, vamos dizer assim, o andamento desse processo. E hoje, Renato, principalmente em cidades pequenas, no interior, eles confiam muito nas pessoas, nos sindicatos, nas associações, então eles vão diretamente... A referência, né? E se houver um convênio com a Previdência, essas próprias cartilhas que foi falado, que já existem, que são distribuídas, porque o que a gente precisa é divulgação. Isso é o essencial. O que a gente observa, por exemplo, nessa questão que você está falando, o Programa de Educação Previdenciária, ele já tem vários tipos de atividade que a gente executa, inclusive pensando nisso, é formar pessoas de outros órgãos, de outras entidades, até porque nós não chegamos em todos os municípios brasileiros, Então, nós formamos pessoas, sindicatos, associações, organizações públicas, capacita para que eles nos ajudem a chegar nos 5 mil. Mas já acontece essa capacitação? Já acontece. Hoje, o programa, ele completou 12 anos, agora em fevereiro de 2012. Nesses 12 anos, nós já atendemos mais de 8 milhões de pessoas, né? E essas entidades interessadas, como que elas fazem parte desse processo? Em cada gerência executiva do INSS, em todas nós temos, são 100 gerências executivas, existe um núcleo de educação previdenciária. Então, as pessoas, as entidades, entram em contato com esses núcleos, seja por telefone, por e-mail, ou até mesmo pela própria central 135, né? Que aí eles vão dar as informações mais detalhadas, até por carta, já aconteceu. Então, nós entramos em contato e agendamos o tipo de atividade que a entidade deseja. Podemos fazer palestras, né? Sobre determinados assuntos, fazemos, participamos das ações de cidadania que acontecem em vários municípios, onde tem vários serviços, a gente também leva informação a esses trabalhadores. E oferecemos o curso de formação de disseminadores externos para as entidades. E até pensando em ampliar, hoje nós já temos duas outras, nós oferecemos esse curso à distância. Começamos uma experiência em 2010 com a Secretaria de Educação do Estado de Goiás, ao final do ano passado com empresas, né? Fizemos um piloto com empresas do Paraná e do Rio de Janeiro, em que a gente forma essas pessoas das áreas de recursos humanos também para poder levar informação. Então, a busca é sempre de poder ampliar esse leque, né? E, de fato, conseguirmos alcançar o maior número de pessoas para que eles cheguem nesse momento de saber exatamente quais são os documentos, quais são os requisitos, para que ele realmente tenha seu benefício reconhecido. Marcia, porque as dúvidas são muitas, né? Vocês que lidam diretamente com os trabalhadores. Exatamente. E uma situação que chamou atenção no vídeo ali também, que gostaria até que fosse explicado pela Renata, porque isso aí é muita gente, procura a gente para saber, é sobre o auxílio para um deficiente. Qual é os requisitos que ele precisa, o que é que precisa para ele levar, para ter o direito nesse benefício também. Porque a gente sabe que tem pessoas, tem famílias que têm um deficiente na sua família e não têm condições de manter. E a gente sabe que tem uma lei que protege o benefício. com essa pessoa. Então, a gente gostaria até que fosse colocado, porque a gente sabe que esse programa vai ser muito educativo para essa situação. Renata, nesse caso, então, como funciona? É importante a gente destacar, primeiro, o benefício de prestação continuada ao deficiente e ao idoso é um benefício assistencial. Ele é custeado pela União. E ele precisa, ele tem dois requisitos, que é a renda mínima, focada em um quarto de salário mínimo, dividido pelos participantes da família, então, tem que ser menor do que um quarto de salário mínimo para cada participante, a renda per capita, e ainda a deficiência, ele ser incapaz para os atos diários da vida cotidiana. Então, isso é feito toda uma análise, é um parecer social, em que tem assistente social, o perito médico do INSS, que vão avaliar a questão da renda e da deficiência. E essa família, para ter acesso, qual que é o primeiro passo? O que ela tem que fazer para ela saber se ela pode ou não sufrir desse benefício? A gente pede para eles procurarem as secretarias de assistência sociais dos municípios, onde tem, como é um benefício que ele é mantido pelo Ministério do Desenvolvimento Social, mas ele é operacionalizado pelo INSS. Então, ele pode procurar assistente social do município, todas as assistentes sociais conhecem o benefício e dão orientação. Aí ele pode ligar, faz o agendamento, e tem o momento que ele faz a parte do parecer social, em que tem assistente social que vai recebê-lo e fazer essa triagem, essa pesquisa, e depois tem o perito médico que vai avaliar. No caso do benefício de amparo assistencial ao idoso, é quando ele completa 65 anos. Agora, é importante destacar que esse benefício, ele é assistencial, ou seja, não existe contribuição do indivíduo para a Previdência. É diferente do assegurado da Previdência... Que tem que contribuir para garantir o benefício. Que ele tem que contribuir para garantir o direito, né? Então, as pessoas, às vezes, confundem isso. Porque como é que as pessoas vão no mesmo lugar? Vão na agência da Previdência Social. Seja aquele que contribui e aquele outro que não contribui, mas que está usufruindo de um benefício do Estado, enquanto é responsável por manter aquela, né? Dá a subsistência àquela família que precisa do benefício. Bom, a gente vai... Eu concordo com tudo que ela colocou aqui, mas a minha intenção da minha pergunta foi exatamente isso aí, porque a gente sabe que o programa é... A intenção dele é esclarecer os nossos ouvintes, tenho certeza que vai ser muito ouvido, né? Para fazer esclarecimento. É isso mesmo que ela colocou. Essa diferenciação daquele que deve ou não contribuir. Exatamente. Mas o pessoal tem muita dúvida ainda como, qual a maneira, como pode pedir. Então, tenho certeza que o esclarecimento da Renata é isso mesmo. Eu tenho conhecimento aí, mas eu fiz no sentido... Vale a pena reportar. De reportar isso aí, exatamente. Vamos agora assistir a segunda parte do vídeo. Conheça agora quais são os serviços que a Previdência Social oferece à população. Reabilitação Profissional Proporciona os meios de reeducação ou readaptação profissional para o retorno ao mercado de trabalho dos segurados incapacitados por doença ou acidente. Perícia Médica É o setor do INSS que avalia segurados ou dependentes para fins de constatação de incapacidade para o trabalho. Serviço Social Contribui para que o trabalhador e sua família tenham melhor compreensão sobre a política previdenciária e o exercício da cidadania, ampliando o acesso à proteção social. Mas para ter direito a esses benefícios, o cidadão precisa ser um segurado da Previdência Social. Os segurados da Previdência Social são todos aqueles que recebem renda proveniente do trabalho ou que optam por contribuir para garantir acesso ao sistema. Vamos ver agora quem pode ser um segurado. Empregados domésticos São aquelas pessoas que prestam serviço em residência de outra pessoa, como cozinheira, governanta, jardineiro, caseiro, entre outras. O empregado, propriamente dito, é aquele trabalhador com carteira assinada e que recebe salário mensal. Trabalhador avulso é aquele que presta serviço a diversas empresas sem vínculo de emprego, contratado por sindicatos ou órgãos gestores de mão de obra. É preciso que tenha cadastro e registro no sindicato ou no órgão gestor de mão de obra. Empreendedor individual é como o seu Antônio aqui, que trabalha por conta própria, sem vínculo de emprego. Do mesmo modo como ambulante, eletricista, cabeleireiro, artesão e mecânico. Esse tipo de trabalhador deve se inscrever e pagar mensalmente as contribuições por meio de guia de recolhimento, optar pelo Simples Nacional e recolher a contribuição. Temos também o segurado especial, que é o agricultor familiar e o pescador artesanal, por exemplo, que exercem atividade própria para o seu sustento e da sua família. É necessário comprovar o exercício da atividade. O segurado facultativo é a pessoa maior de 16 anos, sem renda própria, mas que contribui para a Previdência Social, como por exemplo, o estudante e a dona de casa. Para as donas de casa de família com renda até dois salários mínimos e cadastro no Cade Único, basta contribuir com apenas 5% do salário mínimo por mês para ter direito a vários benefícios da Previdência Social. Agora vamos ver o depoimento de segurados da Previdência Social, que por manterem o seu seguro e contribuição mensal, conseguiram garantir o direito para a sua proteção e de sua família. Eu comecei a sentir umas dores fortes no abdômen. Eu precisei ficar afastada do trabalho e, consequentemente, encostar pela Previdência. Aí foi quando eu precisei procurar o 135. A ligação foi rápida, eles conseguiram me informar tudo o que eu precisava num tempo curto e, além de não precisar sair de casa. A minha aposentadoria, graças a Deus, foi aqui no porto da cidade de Oeiras, no barco da Previdência Social, né? Esse trabalho da Previdência Social que vem é atender os ribeirinhos nas três cidades, aqui na Amazônia. Então, o trabalho é um projeto que deve continuar. O barco da Previdência, né? Estava aqui em Oeiras. Aí eu resolvi já meter o auxílio de maternidade da minha filha, né? Pra mim é muito importante por esse serviço que eles fazem. E as pessoas que vêm, elas são muito bem educadas e recebam a gente com respeito. É importante saber que a pessoa que deixou de contribuir para a Previdência Social porque perdeu o emprego ou teve dificuldade financeira, continua contando com os benefícios previdenciários pelo período em que mantiver a qualidade de segurado. Para ser segurado da Previdência Social, basta se inscrever e contribuir mensalmente. É fácil e rápido. Acesse o nosso site ou ligue 135 e agende seu atendimento numa agência do NSS mais próxima de sua residência. A ligação é gratuita para telefones fixos e públicos. Lembre-se, ligue 135 e conheça os seus direitos. Bom, mais uma vez aí a gente tem uma demonstração didática da questão agora dos serviços do INSS. Mas é interessante, eu acho, que reforçar um pouco essas mudanças que houveram nesses últimos anos. Empreendedor individual, por exemplo, a questão do cabeleireiro, a dona de casa, mudanças que houve em relação ao valor da contribuição. Até que ponto, Moacir, você acha que essas mudanças favoreceram esse trabalhador? Mas, Renato, antes de entrar nessa questão, gostaria de falar uma questão que foi mostrada ali, que é sobre a perícia médica. Lá na minha região, no Rio Grande do Sul, existe um problema na perícia médica lá. Existem muitas reclamações. É que, por exemplo, uma pessoa, ele se acidentou. O problema dele é ortopédico, traumatologista. A gente entende que teria que ser feita a perícia pelo médico traumatologista ou ortopédico. E, muitas vezes, o médico que vai fazer a perícia não é dessa especialidade. É cardiologista ou ginecologista. Isso aí traz um problema muito sério, porque as pessoas ficam com dúvida que aquilo ali não seria o perito ideal para que fizesse aquela perícia ali. Gostaria que a Renato até nos desse um agradecimento aí, o que é que poderia fazer para modificar essa maneira de fazer essa perícia. Bom, o médico, é importante a gente também separar algumas coisas, né? O médico perito do INSS, a função dele é verificar se a doença ou a incapacidade que ele tem de fato incapacita para o trabalho, para a atividade que ele executa. Então, o médico perito do INSS não faz consulta, não receita médico, porque isso quem faz é o médico assistente, seja da rede pública ou de um convênio. O perito médico, ele só vai analisar as informações. E essa análise, ela é feita em cima de protocolos médicos que o INSS já vem adotando há alguns anos, em que, como nós temos o concurso, é um concurso público, Então, qualquer médico pode se candidatar de qualquer especialidade, mas ele tem toda uma capacitação, uma formação para ele poder entender qual é o processo da análise da perícia médica, né? Que ele vai fazer para ele concluir se a pessoa está apta ao trabalho ou se de fato ela está incapaz e precisa ficar em repouso durante um período. E essa questão que o Márcio levantou, às vezes da especialidade, mas por quê? Porque ele não vai tratar a doença, ele só vai fazer uma avaliação da incapacidade com a atividade exercida. Então, por exemplo, um professor, né? Vamos supor que ele tenha um problema, um professor ou qualquer outro profissional, vamos dar um problema que é muito comum hoje, que é a pressão alta. Quantas pessoas têm? Mas o fato de você ter a pressão alta não significa para algumas profissões que isso te impeça de trabalhar. Você vai tomar medicação, normal que o médico assistente está prescrevendo, mas ele consegue trabalhar. Em compensação, se a atividade dele exigir um esforço demasiado, isso é um fator de risco, então ele está incapaz para o trabalho. Compromete a saúde. Compromete a saúde. Então, é essa análise que o perito médico realiza. E não a análise da doença. A análise da doença, aí é o médico assistente. Vamos para um problema mais simples. O senhor estava trabalhando lá num serviço de atendimento num caixa, por exemplo. E por algum motivo ele torceu o pé e teve uma torção no pé. O atendimento que é feito ali é o atendimento emergencial e se for um complicador para o trabalho dele, se for comprometer a atividade dele, aí sim ele vai ter o acesso e a perícia do INSS para ver até que ponto ele é ou não afastado do serviço. Renata, na realidade, a colocação que a Renata fez, deveria ser isso aí mesmo, mas na prática eu tenho um conhecimento de casos lá que não é bem assim. Que o paciente vai lá com o laudo de um médico e a... Ele já chega com o laudo pronto. Não, ele chega lá com o laudo de um médico lá, mas o perito, a gente entende que ele não se baseia naquele laudo ali, daquela especialidade, porque o relatório dele sai de outra forma. Então, por isso que foi as reclamações que a gente tem lá. Essa incoerência. E outra coisa, sobre ele ter condições de trabalhar no outro setor, a gente, em partes, até poderia concordar. Mas vou dar um exemplo da minha região lá, que eu vivo ela lá. Um mineiro que trabalha em mineração de carvão lá. Se ele não tem condições de trabalhar naquela área ali, ele não sabe fazer outro serviço. Aí que vem uma situação muito difícil. Eles não são preparados para outro serviço ali. E outra coisa, se ele é dispensado da empresa, empresa nenhuma pega ele para... não emprega ele novamente. Qual que é a discussão, qual que é a proposta das confederações ou da confederação específica para casos como esse, em relação a essa divergência da análise da perícia? Eu levantei essa questão, porque isso aí cabe mesmo ao sindicato, ao central de sindicato. Mas é porque a gente é muito procurado sobre essa situação lá, até para o esclarecimento, porque a gente sabe a importância que vai ter esse programa hoje, né? Então, o senhor... os sindicatos deveriam... Exatamente. Do ponto de vista do senhor, os sindicatos deveriam entrar em contato com o INSS e fazer um... Claro, uma sugestão, alguma coisa... Apontar uma sugestão. Apontar, exatamente. Seria por aí. Renata, vê alguma alternativa nesse aspecto? Nesse caso que o Márcio citou, seria, por exemplo, foi mencionado no vídeo a reabilitação profissional. Então, quando o segurado está afastado, ele está lá em benefício e ele precisa retornar ao trabalho, mas ele já não consegue, em razão do problema ou acidente que ele teve, ele não vai conseguir retornar à mesma atividade que ele estava exercendo. Então, é feito o programa da reabilitação, onde ele vai ser reeducado. Esse trabalho não é só do INSS, tem a parceria, no caso de segurados que são empregados, que tem carteira assinada, né? O contrato de trabalho com a empresa, porque, na realidade, o mercado de trabalho, a empresa é que vai ofertar uma outra possibilidade. Isso ainda não acontece em todo o Brasil? Não, não acontece. Até porque, às vezes, o próprio INSS tem dificuldade, junto às empresas, de fazer esse trabalho. Essa recolocação. Essa recolocação. Mas, por exemplo, tem situações em que o segurado, ele não consegue se realocar dentro da própria empresa, mas ele é preparado dentro do programa de reabilitação, por exemplo, para ele se tornar um profissional autônomo, em que ele vai desenvolver alguma atividade. Então, é ofertado os cursos, nós temos parceria com o Sistema S, onde ele vai ser readaptado para voltar ao mercado de trabalho, né? Isso é uma política, inclusive, do próprio Ministério, e é uma política mundial, né? Da reinserção do trabalhador ao mercado de trabalho. E a Previdência tem feito esse trabalho. Agora, nós ainda não conseguimos fazer isso com a velocidade que precisaríamos, porque não depende só do INSS, são uma série de fatores. Por exemplo, o segurado que precisou fazer uma prótese. Por exemplo, perder o abão, o braço, o antebraço, a perna, ele primeiro precisa ter toda a lesão cicatrizada, para depois ser feito o processo de aquisição da prótese ou da órtese, que é o INSS que faz essa aquisição. Depois tem o período de adaptação. Depois da adaptação da prótese é que você vai fazer a adaptação da função. Então, é um processo que ele é longo, não é um processo tão simples de você reintegrá-lo ao trabalho, à própria empresa ou em outra função ou fora da empresa, com a facilidade que, às vezes, a pessoa deseja, é claro. E na questão da aposentadoria por invalidez? Na aposentadoria por invalidez, quando que ela acontece? Quando a incapacidade que a pessoa possui, naquele momento, impede que ela exerça qualquer outra atividade. Então, ela está incapaz permanentemente. Então, aí é concedido o benefício por auxílio-doença, que é temporário, ele é transformado na aposentadoria por invalidez. E a cada, numa periodicidade de a cada dois anos, é revisto aquele benefício para saber se dentro desses dois anos, com o tratamento que ele faz, ele conseguiu voltar à capacidade laborativa ou se ele vai permanecer aposentado por invalidez. Esse trabalho de recuperação que a Renata falou, ele existe mesmo, mas a gente sabe que... Na situação, vou voltar a falar na situação da região carboneira. A pessoa, ele está lá, vão dizer que ele está alto para trabalhar em alguma coisa lá. Mas ele volta na empresa, a empresa dele dispensa ele. Outra empresa não vai empregar ele ali. E ele não tem nem financeiramente condições de tocar um serviço autônomo. Isso aí acontece muito lá. Eu falo na minha região que eu conheço bem. Então, por isso que eu gostaria. E que é o tipo de trabalho. Que eu puxei esse tema aí, que eu acho que seria muito importante para o esclarecimento. Bom, as dúvidas sempre parecem que permeiam pelo mesmo caminho. Eu tenho direito a quê e a partir de que situação. A gente falou aqui sobre duas questões, nos dois primeiros blocos, que chamam muito a atenção. Primeiro, que é a questão da parceria com outros ministérios. Que você citou, por exemplo, a questão do Ministério do Trabalho. No caso de um trabalhador ficar incapacitado para um serviço e ter de procurar alguma outra função. E na questão dos benefícios, até que ponto que as pessoas sabem que elas têm esses benefícios e como exigi-los. Bom, quando a gente fala que o Brasil está buscando atender ao cidadão. Então, realmente, como é que está essa demanda hoje em relação aos benefícios e aos seguros no INSS, Renata? A demanda é muito grande? Ainda há espaço para mais? Hoje, a Previdência Social Brasileira é o sistema previdenciário no mundo que tem o maior número de benefícios a oferecer para o cidadão. A grande maioria dos países não possuem esses benefícios que nós oferecemos, que a Previdência oferece. Nós temos os benefícios para o segurado, que é aquele que contribui diretamente. E temos os dependentes, no caso da pensão por morte e auxílio-reclusão, que a gente viu no primeiro bloco do vídeo. Em que os familiares dos dependentes é que vão usufruir do benefício. Por isso que a Previdência é a proteção para o trabalhador e sua família. Então, nós temos, não existe proposta, pelo menos no momento, de ampliação do leque de números de benefícios. Porque a gente, hoje, entende que atende a todas as categorias de segurados e as situações. Por quê? Como disse lá no início do vídeo, quando a pessoa nasce, a mãe usufrui do salário maternidade, se for contribuinte da Previdência Social. Quando ele entra no mercado de trabalho, a partir de 16 anos, a partir do primeiro dia que ele está inscrito, seja como empregado ou pagando por conta própria, como empreendedor, por exemplo, ou como autônomo, ele começa a partir dali a começar a contar os seus benefícios. Por exemplo, o empregado, no primeiro dia que ele está registrado, se naquele dia ele sofrer um acidente, ele já está amparado pela Previdência Social. O contribuinte individual, não. Ele tem um período mínimo de contribuição, que é de 12 meses, para ele usufruir do benefício por incapacidade. Se a incapacidade for permanente, ele tem a aposentadoria por invalidez. Se teve uma sequela, mas que reduziu parte da capacidade, mas que ele ainda tem condição de mercado de trabalho, é o auxílio-acidente, que é um percentual que ele recebe e ele é acumulado. É como se fosse uma indenização, podemos, assim, para ficar mais claro, para as pessoas poderem entender, que ele recebe por essa redução. Quando ele completa a idade, ele tem aposentadoria por idade. Quando ele completa o tempo de contribuição, ele tem aposentadoria por contribuição. E quando ele trabalha em condições especiais, como é o caso dos trabalhadores de mineração, tem aposentadoria especial, que é um tempo de contribuição reduzido em relação aos demais contribuintes. E na falta desse contribuinte, a família tem direito, seja por óbito ou por reclusão. Então, a gente verifica que a Previdência, ela acompanha o cidadão, né? Desde quando ele nasce, de alguma forma, porque a mãe dele está recebendo, né? O salário maternidade. Hoje, agora, inclusive, né? Com a lei que alterou da mudança, mesmo para a adoção, né? De criança de 0 a 8 anos. Então, ele é todo protegido. Então, o sistema previdenciário brasileiro, ele é, podemos dizer assim, que é o mais abrangente, porque ele perpassa todas as possibilidades de dificuldades que o segurado, que a pessoa possa enfrentar durante a sua vida. Aí só tem um problema em relação ao quanto ele arrecada e ao quanto ele tem de pagar. Isso. Hoje, inclusive, mudou o sistema de cálculo. O Macir comentou a questão do fator previdenciário, que ele reduz, mas qual foi a política quando foi implementado o fator previdenciário? Era você gratificar, de alguma forma, aquela pessoa que permanecer no regime por mais tempo. E contribuir por mais tempo. Por mais tempo. O que estava acontecendo? As pessoas estavam se aposentando, continuavam no mercado de trabalho, como acontece hoje, e o período de benefícios é muito mais longo do que se possa imaginar. O sistema de previdência, ele é solidário, que a gente fala. Quem está trabalhando hoje, está fazendo a contribuição, e essa contribuição é que está custeando todos os benefícios dos segurados, aposentados e pensionistas. Renata, foi muito importante, até o que ela mencionou ali sobre a contribuição, e por que nós não concordamos, não podemos concordar de maneira nenhuma com o fator previdenciário. O que foi colocado aqui, uma pessoa começa a contribuir com 16 anos, aos 56 em um ano, ela já contribuiu aos 35 anos de serviço. E por que que acontece de ela continuar trabalhando, tirando o lugar de outro que está desempregado a trabalhar? Porque tem um achatamento de 30, 40, 50%. Isso é que nós não concordamos de maneira nenhuma. Ou seja, depois que ela se aposenta, o rendimento mensal vai cair, porque o valor da aposentadoria foi achatado. E ela tem de contrabalançar isso, armando um outro emprego. Eu gosto muito de dar um exemplo, Renata, inclusive da minha própria situação, que eu contribuí, eu contribuí, sou aposentador para especial, mas eu contribuí para receber os 10 salários. Eu, até outubro de 2011, eu estava recebendo menos da metade. Hoje, o aposentado e o pensionista que se aposentaram, contribuíram para ficar com aquele X ali, de 94 até janeiro de 2012, ele está com uma defasagem, perdendo o seu ordenado, do valor que foi dado para o salário mínimo e o que foi dado para o aposentado e o pensionista que ganha acima do salário mínimo, 81% perdendo o seu ordenado. Eu gosto muito de citar um exemplo meu, pessoalmente, porque em outubro, como eu falei, eu teria que estar recebendo 3.670, estava recebendo 1.670. Felizmente, através da justiça, eu pude recuperar um pouco agora. Mas, assim mesmo, eu fiquei longe. Hoje, eu estaria que estar recebendo 3.916, estou recebendo com esse processo que eu ganhei na justiça, 2.581. Agora, você vê, eu contribuí toda a vida, me preparei para um fim de vida, poder aproveitar com a família, para eu contar, tenho que estar trabalhando para poder sobreviver. Renata, como que o programa de educação previdenciária explica essa situação? Ou justifica para quem está, no caso, como o Moacir, se aposentando agora, e também tem esse mesmo questionamento, essa mesma indignação? Renata, eu até quero mais, eu quero dizer que esse governo, ele teve muitos avanços mesmo. O que nós não concordamos a combate, que a confederação, as federações e as associações, é com o sistema hoje, com a saúde e a maneira que estamos tratando os aposentados e pensionistas, principalmente que eles ganhassem um salário mínimo. Essa defasagem que eu falei, que é 81%, ainda conversando antes ali no programa, nós temos a combate à disposição, nós representamos aqui hoje 29 milhões de aposentados e pensionistas. Nós estamos à disposição, porque a Renata levantou uma questão pertinente, que nessa área ela não poderia entrar, que não é a área dela, mas nós temos condições de marcar, se for possível, para outra ocasião, para trazer o nosso técnico também, com todos os dados que nós temos lá, e a Previdência tem pessoas especializadas nessa área, que nós temos conversado muito com ele, que é o secretário de Política lá do Ministério da Previdência. Mas, num primeiro momento, Renata, como que o programa se propõe a discutir esse assunto? Na realidade, isso é muito comum nas nossas ações de educação previdenciária, sermos questionados sobre esse assunto. O que a gente explica é que, por exemplo, a gente precisa fazer toda uma avaliação de como é o sistema previdenciário brasileiro, como as pessoas, muitas, desconhecem. Então, toda essa alteração que foi que sofre a legislação, a Previdência tem 89 anos, completou agora em janeiro. Então, nessa evolução, muitas coisas já melhoraram, outras, são a passos mais lentos, mas é bom sempre lembrar que a Previdência, ela não legisla. As propostas de mudanças, de alteração da lei, por um benefício, por um reajuste, isso é discutido no Congresso. Então, são coisas que também não é a Previdência Social que estabelece, olha, o reajuste é X, o Y, isso é discutido. A gente sabe de diversos outros projetos de lei, inclusive da questão da recomposição do salário dos aposentados acima de um salário mínimo, o Ministério da Previdência acompanha, a questão do fator previdenciário já é uma discussão de há algum tempo, o governo já tem discutido. Em 2009, foi feito o Fórum Nacional de Previdência Social, onde foi discutido com todos os segmentos da sociedade, trabalhadores, empregadores, governo, associações, para se discutir a questão da Previdência Social. Acho que a proposta que o Moacir apresentou, talvez uma outra oportunidade, de discutir essa questão da política de Previdência Social, o que estamos pensando. Até porque no começo do vídeo a gente verificou, as pessoas, nós estamos, está nascendo menos pessoas, as pessoas estão envelhecendo, e aí é um conjunto de políticas, porque também tem a política do envelhecimento saudável. Como é que você cuida da população, que está ficando mais idosa. E aí tem várias outras questões. Que é o atendimento ao idoso, a questão da saúde. Da saúde, várias outras. Eu gostaria até de cumprimentar o que a Renata está falando. Concordo, concordo tranquilamente, que o Ministério não é legislador, mas nós sabemos também que o Ministério tem muita força para nos ajudar nessa questão da recuperação das percas dos aposentados. Nós já tivemos, através de, inclusive, do senador Paim, que é um baluarte em defesa dos aposentados, trabalhou, projeto dele, emenda dele, e nós ter aprovado, inclusive no Senado, para a unanimidade, põe na Câmara Federal e chega lá o presidente vetar. Inclusive tem veto do presidente Lula. Isso é uma discussão que tem que ser mesmo em outro nível, né? É só para levar o conhecimento do nosso telespectador à situação que nós estamos hoje. Mas essa questão que a gente estava falando sobre esse acompanhamento da Previdência ser por mais, um tempo maior do que o previsto, né? Porque realmente a população está vivendo um pouco mais, né? E está exigindo mais desses benefícios, né? O número de... Renata, eu vou voltar numa questão que até claro que não fosse a hora própria, né? É sobre essa questão das nossas percas e do aumento que, em 2011, para o trabalhador, para o aposentado, ganhando o salário mínimo, foi dado 14%. Para o aposentado, ganhando o salário mínimo, foi dado 6,08%, que não chegou na inflação, que seria 6,5%. E nós não concordamos de maneira nenhuma que o governo diga que não tem condições de dar um aumento. Porque falavam muito em déficit da Previdência. Não existe. Saiu o próprio governo agora, de tanto a combate bater, é um FIP, eles já reconheceram que a Previdência não tem déficit. E provou que não tem déficit, porque agora tem um programa do governo que nós não temos conta, mas não pode vir para cima do aposentado, que é a desoneração da Folha. Acaba em cima de quem? Desaposentado. Porque desonera a Folha com até que deixa de arrecadar. Se deixa de arrecadar, é porque não tem déficit. Se não tem déficit, pode dar um aumento para o aposentado. Claro, eu concordo com a Renata, que não está na área dela, mas a gente vai ter oportunidade, Renata. E nós estamos à disposição para vir aqui debater esse tema. Renata, a gente estava falando aqui, então, sobre como que a Previdência está se preparando aí para acompanhar essa evolução da qualidade de vida do brasileiro, que aumentou aí, né? A gente agora, a expectativa de vida é de 80, né? 70, 80 anos aumentou, né? Então, é, quer dizer, é uma gama a mais de benefícios que cresce numa proporção diferente das contribuições, né? Isso, exato. E é por isso que todas essas políticas, quando você vai fazer a inclusão de outras pessoas no regime, isso tudo é muito, é feito estudos, né? Para você avaliar qual o impacto disso no presente e no futuro. Agora, o que é certo é que a Previdência, o que ela busca, junto com as demais políticas, incluir o maior número de pessoas, né? Para garantir que elas tenham essa proteção no futuro. Agora, nós precisamos discutir sobre vários outros aspectos que envolvem, que isso envolve a todos nós brasileiros. Até nós, que somos servidores públicos, também temos um regime de Previdência que é diferenciado, né? Então, sim, são várias, o sistema previdenciário, ele é muito amplo, né? Agora, eu acho que a população já está ficando mais consciente alguns segmentos desse aspecto e começa a despertar para essa discussão. Mas eu acho que essa questão da participação ativa dos sindicatos, das entidades, das confederações, isso já é um passo, já é um diferencial, porque já traz à tona questionamentos que antes talvez não teriam espaço, não é? É verdade. E eu quero dizer, em nome da COBA, dos aposentados, que nós temos a disposição para discutir com o governo uma maneira que venha satisfazer aquele aposentado e pensa nisso. Principalmente, eu quero citar aquele que ganha acima de um salário mínimo. Se ele ganha um salário mínimo, ele ganha o percentual total que é dado para o salário mínimo da ativa, né? Então, isso é uma questão difícil. Mas é uma coisa muito importante também que foi falado, porque se hoje, se o governo desse aqueles reajustes que nós gostaríamos e teria certeza que o aposentado teria dinheiro a receber, se ele deixa de dar hoje um aumento para o aposentado, mas vai acarretar lá adiante na assistência social, vai ter que cumprir aquelas coisas ali. Porque nenhum, eu participei já de debate, como se preparar para a aposentadoria. Mas como é que uma pessoa vai se preparar para uma aposentadoria ganhando 622 reais? Se hoje, nós somos um defensor da Previdência, da Previdência, do SUS, mas nós não concordamos de maneira, porque com a Previdência privada, qual é a pessoa, hoje nós temos 29 milhões de aposentados e pensionistas, 70% ganham o salário mínimo. Quem é que vai ter condições de pagar um plano de saúde para viver? Por isso que eu digo que falta muito na saúde. Eu gosto de dar um exemplo da minha situação mesmo. Eu tive dois anos numa fila esperando para uma cirurgia de uma hernia. E só consegui a cirurgia, o cara estrangulou. Fui para uma emergência assim mesmo, fiquei 36 horas numa cadeira esperando uma vaga no bloco de cirurgia. E são muitos que têm as mesmas situações que o senhor Simoacir. Bom, a gente está encerrando o programa. Eu tenho um minuto para cada um para fazer as considerações finais. Vou começar com o senhor Simoacir. Um minutinho. Renata, eu quero agradecer essa oportunidade que foi dada para combate. Agradecer mesmo. Pedir desculpa se eu entrei numa área que não era, que foi até meio combinado ali, mas muitas coisas eu não posso deixar de falar, porque os meus aposentados vão me ver mais tarde lá. E vão cobrar do senhor, né? E vão cobrar de mim. Eu tenho a mesma coisa, tenho certeza que a Renata, agradecer a Renata, a tranquilidade dele e a sinceridade, como ela tem certeza que ela falou. Muito obrigado. Obrigada. Uma boa noite a todos. Renata, agradecer a oportunidade do convite de poder falar um pouquinho, tentar de forma que a gente, chegando a tantas pessoas, quem sabe agora as pessoas já conheçam um pouquinho mais sobre Previdência Social, dizer que a Previdência, ela está, e o INSS especificamente, ele tem trabalhado para chegar cada vez mais perto do cidadão, de levar os serviços, de acompanhar, verificar onde estamos com dificuldades, precisamos melhorar o processo. O atendimento, a busca desse atendimento de qualidade é uma busca constante que nós temos, né? E levar a informação para o cidadão, a gente está sempre à disposição também, né? Colocamos à disposição do cidadão e agradecemos a todos por essa oportunidade que nos foi dada. Muito obrigada. Bom, Cenas do Brasil fica por aqui, hoje falamos sobre Previdência Social. Agradecemos então a presença dos nossos convidados, Renata Mello, que é coordenadora do Centro de Formação e Aperfeiçoamento do INSS, e Moacir Meireles, que é da Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, a COBAP. Agradecemos também a sua audiência. Você pode rever o Cenas do Brasil no YouTube, www.youtube.com.br. Pode também mandar a sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico, cenasdobrasil.com.br ou pelo Twitter, www.twitter.com.br. A sua opinião é sempre muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões. A gente se encontra e até lá. A gente se encontra e até lá.